Bom dia meus amores, estou aqui de volta com mais um vídeo para o nosso canal E como eu falei para vocês que ia trazer coisas diferentes aqui, é porque eu vou trazer mesmo E hoje o vídeo é como passar uma camisa social, às vezes a gente tem essa dificuldade Mas vem comigo que eu vou te ensinar Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, deixa o seu comentário E ative o sino de notificações, bora? Para começar o nosso vídeo aqui, eu estou aqui com a nossa camisa social, nosso ferro Aqui em cima eu coloquei o lençolzinho para ficar melhor E bora lá O primeiro passo, a gente vai passar primeiro a gola Primeiro vamos passar por fora Lembrando, passando bem pertinho da costura Para não ficar torta ou amassada Passei um lado, agora eu vou para o outro lado Você já vai notando que fica diferente Agora eu vou passar essa parte aqui nas costas em cima Gente, lembrando que vocês regulem o ferro de acordo com o tecido Porque você pode colocar a temperatura alta que vai acabar estragando o seu tecido Deixando ela sempre esticadinha para não ficar nem uma marquinha Agora que eu passei essa parte E vou vir para os panos, né? Passar aqui E uma dica Aberto, tá? Não passe assim fechado não Porque vai ficar uma forma quadrada E você passando aberto Vai ficar O formato da blusa mesmo, natural Passando Passando Mas por dentro e por fora Como é sempre Cuidado para não arregar os botões Passei a primeira Agora eu vou para a segunda Aberta Andando Passei o bem aqui por fora E agora, meus amores A gente vai passar as mangas Coloque ela bem direitinho Costura por costura Colocou Certifique-se de que está bem certinho Do lado do outro, tá? Passei o lado E agora eu vou para o outro lado Deste lado aqui Ela já tem Umas Umas dobrinhas E Você vai passar Dobrinha por dobrinha A amiga Levanta um pouquinho Agora passa por cima da dobrinha Vai ficar direitinho a blusa, hein? Aqui Ajustar E Pronto De um lado já está prontinho Agora vamos para o outro lado Ajustou Comecei a ter o lado das droguinhas, tá? Passar A primeira Essa aqui Tem que ter mais cuidado Pronto E agora a segunda droguinha E agora a segunda droguinha Agora vamos passar A frente da nossa camisa Cuidado com os botões Se você preferir Se você preferir que o seu bolo estiver muito amassado Você Coloca um pouquinho de amaciante No desbordifador Joga antes Deixa os segundinhos enrolados E depois passa Fica bem melhor Para a blusa Porque as amassadas Saem bem mais fáceis Agora eu vim Pro lado da avesso Vejam que eu estou passando aqui agora A parte da frente da blusa Agora vamos para o outro lado Aqui Assim fica bem mais fácil De você passar a blusa Se não necessitar Só passo aí Agora vamos para o fundo As costas da blusa Que nós peguem aqui em cima Se a gente tem que cuidar Para não passar ela errada Conserta aqui E passa o outro lado A prendinha E voilá Está pronta A nossa camisa Vou mostrar para vocês Ó Tudo muito bem passadinho Sem nenhum marquinho Colarinho Perfeito A nossa blusa está pronta Gente Não esqueça De deixar o seu like Aqui E o seu comentário E Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.